Fala aí gente, tudo bem? Eu sou o Léo e hoje é sábado, né? E você sabe que sábado é dia de caçada game Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal Deixa um like, eu posto vídeo aqui todas as semanas Agora sim, vambora! Aqui é o Zelda Twilight Princess Também aqui tá completinho, ó, com encarte Ó, com a mídia, toda direitinha Show! Esse é o de Playstation 3 Mag Esse outro aqui é de Beliche Beliche, ó, boliche Gran Turismo Assassin's Creed Revelations Tem outro Assassin's Creed Brotherhood Metal Gear Solid Fablow E esse aqui, ó, parafonte, né, do Star Wars Que é de Playstation 4 Olha que ó, que é maneiro, ó Todo completo Muito show Olha aqui, gente, o Expansion Pack Ele tem 64, ó, tô procurando há milênios Aqui, gente, encontrei esse Pikachu Eu não sei de onde ele é, mas é um rádio, parece, né? Bem legal Call of Duty de Wii My Sins Phineas e Ferb, né, 2G de Dimension Spectrables Thor de Wii Spider-Man de Wii também Pac-Man Party E esse aqui é o Universe, né, da Disney Guitar Hero Wii Music Valente Guitar Hero World Tour Nintendo Land, que é de Nintendo Wii U Super Hero Squad Donkey Kong Jungle Beach E esse Batman É videogame Que é Lego, né, de Wii Aqui tem várias bonecas Barbie, ó E tem essa aqui, ó Que é a Suzy A minha mãe, ela fala que ela não brincava de Barbie Ela brincava dessa aqui, ó De Suzy E tem várias, ó Tem essa aqui, ó De Maria Chiquinha E tem essa aqui, ó Que é com uniforme jeans Bonitas, né? Quem coleciona Fashion Dolls Aqui tem bastante, ó Tenda por outras coisas aqui, ó Show Tuxinhos, olha De Game Boy, ó De Nintendo DS Tem o Pokémon Black Version Tem o Castlevania Pokémon Black 2 Pokémon Ranger Tem vários outros Que são games bem raros, né Gente, esse Pokémon Black 2 aqui Ele é raríssimo Ele é muito raro Muito, muito raro Eu já tenho noção da raridade que é esse gamer Tem um amigo meu que pagou um dia desses De uma nota nele, né Tem o Pac-Man 3D, né Tem esse outro aqui, ó Code of Princess Só a raridade Pokémon Mystery Dungeon Muito show Aqui, ó Tem esse, tem um 3DS É o XL, né O New Nintendo 3DS Ó Show de bola E tem esses Gamecubes aqui também, ó Tem o preto e tem o prata Olha aquele desses, hein Ó Muito bacana Um do lado do outro, olha que bonitinho Muito show, né E aqui também tem, ó O PlayStation 3, né Esse daqui com a capa azul E tem outro com a capa branca E vários games, gente É muita coisa bacana aqui, ó Mas pode ficar aqui um bom tempo Separando a gente pra sua coleção E é claro, também tem o PlayStation 1 Que vem na caixa Raridade, hein Aí tem esse Atari aqui Tem o Master System azul E o Mega Drive Aqui, ó Tem a case do Diamond Pearl Né Olha que lindo Muito lindo Só que ele perdeu aquele Lindo demais Aqui, ó E tem o God of War De PS Vita Tem esse outro aqui, ó Mortal Kombat E, ó O FIFA de PlayStation 5 The Last of Us De PlayStation 4 65 pratas Tem vários outros aqui, ó Battlefield Front De PlayStation 4 Tem esse aqui, ó Que é o Street Fighter De PlayStation 4 Doom Tem o Dragon Ball Fight Tem o de Lego E aqui o God of War, ó God of War Tem o Ride Aí tem esse Lego Horizon Tem o Batman Fallout 4 Tem o Medieval O Medieval Eu não conheço esse jogo Mas pela arte Parece ser bem legal, né Tem o Batman Tem esse aqui, o Lego Jurassic World Far Cry Zombie Arm Lego Star Wars Aí tem esse aqui, ó Payday Nile Blood Home Dragon Ball Xenoverse The Last of Us Remasterizado Tem esse aqui, o Battlefield NBA E o Garden War Far Aqui tem esse DualShock Do PlayStation 3 Cor rosa, ó Tem esse azul Também, ó Bonitaço Esse aqui é o camuflado Não é nem camuflado, né Ele tem Umas paradas meio 8 bytes Bem maneiro Aqui tem esse Street of Rays 2 De Master System Master System, ó De Mega Drive Na caixa E aqui tem vários outros, ó Tem esse aqui, ó De 6 jogos Tem o Sonic Na verdade Não é o Sonic Esse daqui é o Kick-Off, né Só que tem o selo do Sonic Achei que fosse Sonic Mas não é não Tem esse do IndyCar E tem esse aqui, ó Mortal Kombat 2 É isso, gente Agora eu vou indo pra casa E vou mostrar pra vocês O que eu achei de mais legal aqui Vem, 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 vem Vem Bom, gente Voltei agora de lá da feira E vou mostrar pra vocês O que eu trouxe mais legal de lá Primeiramente eu vou mostrar pra vocês Esse game aqui, ó Que é do Donkey Kong, né Mario vs Donkey Kong Que é um game Que ele já foi Ele foi originalmente lançado Por o Nintendinho, né Aí eles fizeram esse remake aqui Né Pro Nintendo DS Eu achei, gente Ele sensacional Porque ele tá todo completinho Olha Ele vem com o encarte Com os manuais, né Isso vale muito a pena Ter pra coleção, né Porque tem um valor muito mais elevado Pra nós colecionadores E uma coisa que eu achei curiosa É que ele veio com a nota fiscal aqui dentro, ó Aí vem esse encarte aqui também, ó Bem legal, né Ó, vem Uma propaganda que vem aqui dentro Dá pra ver a data que a pessoa comprou A pessoa comprou isso aqui É o dia 1 do 8 de 2012 E ele pagou 139 reais Né Eu paguei ele bem menos que isso Mas é bem legal Muitas pessoas guardam nota fiscal Pra poder É... Mostrar que é um item O valor que ele foi pago na época, né E tal E também Pra ter de recordação, né E esse game valeu muito a pena Eu não tenho como testá-lo agora Porque os meus DS estão descarregados, né Mas Depois eu vou testar ele Eu posso fazer um vídeo aqui pra vocês Se vocês quiserem É só deixar aqui nos comentários Outro game que eu trouxe foi esse aqui, ó Essa belezinha Que é o Mario 3D World, né Esse game aqui Ele já está disponível pro Nintendo Switch, né Pra quem quiser jogá-lo Ele tem até um novo game Que é o Bonser Fury, né Que é Um game exclusivo pra essa versão E esse aqui Achei bem legal Porque ele veio com essa luva, né A luva está toda em português, ó Como vocês podem ver, ó Explore o mundo Todo novo E esse daqui é o game do Mario Gatinho Que Depois ele apareceu até no filme do Super Mario, né Que foi bem legal naquela cena lá da Arena, né Que faz uma sátira aos Smash Bros É os jogos de plataforma de Donkey Kong, né Na verdade, de Mario vs Donkey Kong, né Que é tipo Que é isso aqui, né Que faz a sátira Nesses games Primeiros games do Mario, né Se vocês podem reparar Tá a Pauline aqui, ó Que no futuro Se tornou a presidente do Mario Odyssey Também ela aparece no filme do Mario Bros Bem legal, né Essas curiosidades E o game, ele está bem legal, olha Ele está com encarte também É um game muito bacana Gente, esse game aqui é muito gostosinho de jogar Eu Achei o máximo o valor Que ele estava sendo vendido lá E trouxe pra minha coleção, né Eu trouxe mais porque o meu Que eu tenho Ele está bem acabadinho, né Porque o meu que eu tinha comprado na época Eu emprestei Algumas pessoas não têm cuidado com as nossas coisas, né Não cuidam da mesma forma que a gente Ele ficou bem acabadinho E esse aqui está bem mais novinho Do que o que eu tinha, né E achei bem bacana também Porque ele veio com a luva Em português Então já vale muito a pena Pra ter em coleção Não é mesmo Ó, demais É isso, gente Espero que você tenha gostado desse vídeo Já se inscreva aqui no meu canal Que eu posto vídeo todas as semanas Até a próxima Tchau 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 Tchau